Fiz um comentário no post da Choquei sobre a Bruna Lismaia e o quanto pelos não são problema, mas pelos em mulheres. Os comentários dos machistas são hilários. Nossa, Carol Rangel, sinto muito aí, esse assunto de pelo em mulher é sempre um problema sério pra algumas pessoas, né? Algumas pessoas tratam como uma ofensa pessoal mesmo. Nossa senhora, não acredito! Fazem revolta, revolução, brigam, xingam a mulher que deixa os pelos à mostra. É, nossa mãe. Aí se o homem tiver com aquela virilha toda cabeluda, pelo saindo pra tudo que é lado da sunga, né? Aquele peito todo coberto de pelo, a coxa toda... Aí é natural, pô, aí é normalzão e tal. Tem gente que chama de higiene, cara. Higiene, como se a mulher que não tirasse os pelos fosse porca, não é higiênica. Se é assim, todo homem peludo é porco, então. É isso, é sujo. É isso, galera, é... é uma... Eu fico até sem ter o que falar porque é tanta burrice, é tanta coisa idiota, tá ligado? Às vezes as pessoas tratam o assunto assim, tipo, eu não sinto atração por isso. É seu direito, ok, beleza. Por que você tem que gritar isso pro mundo e querer que todo mundo bata palma pro fato de você não sentir atração por isso? Mas que coisa insuportável, mano. Insuportável. Deixa as pessoas que querem ter pelo, ter pelo. Quem não quer ter pelo, não ter pelo. Cala tua boca, pelo amor de Deus. Às vezes só cala a boca. Cristo Redentor, cara. E os homens que criticam é tudo os homens do saco pentelhudo, né? Eu fico impressionado. Duvido que esses caras são depiladinhos. Normalmente é tudo uns homens que é cheio de pelo pra tudo que é lado, criticando a mulher que deixa os pelos. Tchau, tchau.